Olá, olá, Alexia. Oi, Foster, tudo bem? Tudo, e você? Também. Também, eu estou ouvindo na sua voz que não está tudo bem, não. Eu acho que todo mundo viu. Bom, quem gosta da cultura brasileira e acompanha as notícias do Brasil, eu sinceramente acho que saiu em todas as notícias do mundo o Museu Nacional do Brasil, né, que fica no Rio de Janeiro, pegou fogo. Sim, pegou fogo, quer dizer que foi um incêndio. Sim, foi um incêndio. É, então, antes do que a gente falar? Antes da gente falar? Antes da gente falar, viu, gente, que eu estou sofrendo hoje, não sei porquê. Antes da gente falar sobre o fogo, o incêndio, vamos falar um pouco sobre a Quinta da Boa Vista, as suas experiências lá, o que que é? Primeiro, uma coisa que eu sempre te corrijo, não é experiências. Experiências. Isso. É. O X é sempre um problema para você. Me dá tanta raiva. Tá bom. A gente pode gravar um episódio sobre o X. Sim, temos. Sim. Bom, falando sobre o Museu Nacional. O Museu Nacional, na verdade, ele foi onde a família imperial morou entre 1808 e 1821. E entre 1822 e 1889 era a casa da Constituição Republicana. Então, assim, tudo que aconteceu no Brasil durante os anos de 1808 e 1892 foi lá. Então, começou como uma casa, né? Tipo, uma casa imperial. O lugar foi doado por um comerciante muito, muito rico, que morava no Rio de Janeiro, para a família imperial. Tá. E... E... E era uma casa em Drástica pequena e que foram construindo para formar um palácio, né? Sim. Mas realmente é um palácio. E não é somente uma casa. Tem... Como é que fala? A terra lá é... O terreno. O terreno é muito bonito e é muito grande também. Sim. E fica num lugar chamado Quinta da Boa Vista. Então... Para explicar aqui o que é Quinta, eu tenho que trazer para o português de Portugal, né? Uma Quinta é um terreno grande. Então, onde normalmente você tem uma casa muito grande e de família rica. Então, se você tem uma Quinta, quer dizer que você tem... Não é uma fazenda. É um espaço grande de construção e de terreno. Então, uma Quinta seria mais tipo um espaço grande que tem casa e tem a ver com os ricos, né? Sim. Fazenda é mais tipo... Tem animais... É rural. Fazenda é rural. Você, claro que pode ser rico e ter uma fazenda. Sim. Mas, nesse sentido agora... É, fazenda é mais um farm, né? Isso. Então, fazenda, sítio, é a mesma coisa? É, eu diria que sítio é um pouco mais parecido com Quinta. Nossa, confusão. Então, enfim, é uma Quinta da Boa Vista. É, e o nome Boa Vista é porque ficava no topo de um morro, onde a família imperial conseguia ver muito da cidade. Realmente tinha uma Boa Vista. Sim. Então, faz sentido. Faz tudo sentido. Bom, sobre a minha história com esse lugar. Desde pequena, desde pequena mesmo, era o programa de domingo ir com os meus pais para o zoológico e depois visitar o Museu Nacional. Ah, o zoológico fica lá também. Do lado. Ah. O zoológico era a parte da Quinta. Ah, não sabia não. E aí, depois foi transformado em zoológico. É. Então, é tudo no mesmo lugar. Então, quando você tá aprendendo o que é macaco, o que é girafa e etc., você vai no zoológico... Quando você tá aprendendo o que é macaco, você sai da sua casa e você vê um micuinho. Mas gorila, não. E a gente tinha gorila lá. Enfim, hoje em dia eu não sou a favor de zoológico mais, mas de qualquer forma. É outro assunto. É. Aquela que você adora animais. E adora... Você adora ir para um zoológico também. Vamos deixar isso para outro assunto, senão a gente vai sair muito do que eu tenho para falar. Então, desde pequena, era ir para o zoológico e depois visitar o Museu Nacional. Todo domingo? Não. Mas uma vez por mês, no domingo, a gente ia fazer, porque o lugar era muito grande, cheio de coisas para crianças. Então, era um lugar muito gostoso de visitar. Então... É. Foi um lugar para passear, né? Sim. E junto com o meu colégio, cada ano que a gente estudava história, antropologia, biologia, a gente ia visitar uma parte do museu. Então, eu fui no museu pelo menos 20 vezes na minha vida, com certeza, contando as idas com o colégio e com os meus pais. E eu estava conversando com meu pai sobre isso e meu pai falou, Alexia, você não vai lembrar, mas desde que a gente já ia, há 20 anos atrás, mais ou menos, você conseguia ver fio solto, as pessoas que não tinham o menor cuidado tocavam na múmia, tocavam nas coisas. Então, assim, nunca teve um cuidado. Pessoas tocavam na múmia? Tocavam de pessoas fazendo assim. Nossa senhora! O brasileiro gosta de tocar coisas, né? Eu acho que... É, isso foi uma piada ruim. Mas o brasileiro é muito íntimo. É íntimo, mas isso eu acho falta de educação. É, não tem nada a ver. Bom, vamos lá. O que aconteceu? E o Museu Nacional era a referência da América Latina, da América do Sul à América Latina. Lá, você tinha mais de 200 anos de história do que é a América Latina. Metade das nossas descobertas antropológicas, das nossas terras, né? Estavam lá. E aí, lendo sobre o que aconteceu e me informando mais, eu vi que o último presidente que visitou o Museu Nacional, olha o nome, Museu Nacional, não é Museu do Rio de Janeiro, é Museu Nacional, foi Juscelino Kubitschek. É, quer dizer que o presidente do Brasil não se importa nem um pouco. É, então, se o governo brasileiro não se importa com o Museu Nacional, era uma tragédia anunciada, certo? Claro que eu não fiquei lendo arquivos e lendo notícias sobre o Museu Nacional durante anos, porque não é que eu não me interesse, mas, sinceramente, não estava no meu dia a dia. É, eu não fico lendo sobre o Museu, sei lá. Sim, só quem faz parte desse mercado, né, desse setor, é que realmente acompanha. E aí, o Museu Nacional pegou fogo no domingo, às sete e pouca da noite, do Rio de Janeiro, e tudo, praticamente tudo, foi perdido. Sim. Então, sobrou um meteorito, que é um pedacinho de meteoro. Sim. Que, se você olhar uma foto que está em todos os lugares, está tudo destruído em volta e o meteorito no meio. Nossa, que palavra. Meteorito. Nem vou tentar. E parece que é o coração do museu, que ficou ali. É uma imagem muito forte, se você olhar. Nossa. É. Mas não sobrou nem mais alguma coisa? Bom, tem a Luzia, né? Luzia foi o crânio achado, se eu não me engano, em Minas Gerais, eu posso estar falando uma besteira enorme agora. Eu lembro dela. É, que é a mulher mais antiga da América Latina. Sim. Então, provavelmente é uma das primeiras habitantes da América Latina. Sim. E a Luzia, que é o nome dela, estava guardada dentro de uma caixa de aço, com refrigeração e etc, etc. De aço, que é de cirurgia. Ai, aquela coisa bem forte, que se levar uma pancada não quebra... Steel? Hum, talvez. É. Bom, uma matéria bem forte. É. Com proteção e etc. Tá. Um dos bombeiros, na hora do incêndio, escutou o diretor do museu falar que existia a Luzia lá para tentar salvar. E o bombeiro foi diretamente onde estava. Só que tinham vários escombros em cima. Escombros são quando pega fogo e é uma estrutura de zaba. Então, são pedaços de madeira, de parede, etc. Isso são os escombros. É, escombros, eu falaria tipo... É, pode ser tipo scaffolding or remnants or debris. Debris é a palavra que eu estava procurando. E nesse lugar onde a Luzia estava guardada, estava cheio de escombros e com um fogo muito forte. Então, ele foi tentar abrir e o aço estava pegando fogo, ele machucou a mão e teve que sair imediatamente logo depois, porque estava impossível. Aí, ontem, parece que acharam o crânio da Luzia perdido. É. Mas, assim, toda a parte egípcia foi perdida. Tudo, tudo virou fumaça. Não tem mais de nada. Toda a parte de insetos também foi perdida. Dinossauros. Dinossauros? A preguiça gigante também foi perdida. Oh. É, eu morria de medo aquela preguiça. É. Think about it. Giant sloth. Uma preguiça gigante. É. Bom, parece muito fofo para mim, mas não vi fotos, nenhuma coisa assim. Mas é uma coisa muito triste, me dá muita tristeza. O que eu estou lendo sobre o que aconteceu é que o Brasil inteiro está com raiva, está muito triste, óbvio, mas também parece que tem essa conversa tipo, o Brasil tem falta de respeito pela cultura, pela cultura, pelas ciências. É, o que eu sinto é o seguinte, se ninguém tomar conta do nosso passado, quem é que vai tomar conta do nosso futuro? É nesse sentido, sabe? Bonito isso. Mas é verdade. Mas é verdade. Mas é verdade. Mas é verdade. É, ninguém, ninguém está nem aí para o nosso passado. É muito difícil isso. É. E você votar em alguém agora, com as eleições presidenciais, que vem em outubro, daqui a um mês, praticamente. Você olha o plano de economia, o plano de cultura, etc, etc, acho que tem três que realmente defendem um plano cultural mais forte. É. Então... Mas eu não sei se é uma coisa somente brasileira, né? Acho que quase todos os países do mundo sofrem com como financiar cultura, arte. O Museu Nacional, além de ter sido um museu, ele também foi a casa, né, da Família Imperial do Brasil. E lá tinham todas as pinturas daquela época, a cama, Dom João, onde eles sentavam, tinha tudo, tudo isso. E hoje em dia, quem toma conta é a UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Uhum. Ou seja, federal, governo, né? Então, toda verba vem direto do governo. Toda verba? Verba. Verba quer dizer grana, e grana quer dizer din-din. Dinheiro. O museu pediu, acho que, 580 mil reais para conseguir ficar de portas abertas. Negaram. Negaram, negaram, negaram. Enfim, assim. Vocês podem ler todos esses detalhes em qualquer lugar. BBC, CNN, Fox News, Globo. Qualquer lugar vai dar tudo. É, eu li que o incêndio só durou uma hora só. E destruiu tudo. É, o prédio, o edifício inteiro já foi... Sim. E aí, chegando lá, os bombeiros foram direto para os hidrantes, né? Perto. Quem é os bombeiros? Bombeiros. Ah, os bombeiros. Os bombeiros foram direto para os hidrantes. É, só uma coisa. Como é que é isso em inglês? Fire hydrantes. Quase igual. Sim. Foram direto para os hidrantes. Abriram, não tinha água. É, não tinha água. Então, é isso. É uma falta de infraestrutura. Estrutura. Infraestrutura. É, eu li uma coisa que muitas pessoas estão fazendo homenagem e coisas assim. E uma frase que eu li hoje é que alguém escreveu uma sociedade sem cultura e sem pesquisa está fracassada. Com certeza. Eu acho que é o sentimento que a maioria do Brasil tem. É, o meu sentimento é esse e aquilo que eu falei. Se ninguém toma conta do nosso passado, não vão tomar conta do nosso futuro. Então, para vocês que estão indo visitar o Rio de Janeiro, eu posso mandar uma lista de museus que ainda existem, que ainda não pegaram fogo, porque eu acho que, sinceramente, daqui a pouco vai começar a desabar um atrás do outro, como, por exemplo, o Museu do Ipiranga, em São Paulo, que é outra pedra preciosa que nós temos. Está fechado desde 2013, fechado, entre aspas. É, o Museu da Língua Portuguesa, o ano passado, fechou fogo. Sim. É, é uma coisa muito triste e se ninguém toma conta do nosso passado, mas a gente vai tomar conta do nosso futuro. E futuramente a gente vai ter episódios, mas mais felicidade. Sim. Última coisa, ninguém sabe ainda o que começou o fogo. Se foi acidente, se foi... É, eu, sinceramente, do fundo do meu coração, espero que não tenha sido criminoso. Eu não acho que tenha sido. Eu acho que foi um acidente e eu acho que foi falta de manutenção. O que não deixa de ser criminoso, né? Mas, de qualquer forma, não acho que ninguém entrou lá e tacou fogo. Então, nós já não sabemos ainda o que aconteceu e eu acho que vai demorar para alguém descobrir que agora estão mandando especialistas de sei lá onde. Agora, eles querem gastar dinheiro, né? É. Depois que foi perdido, eles gastam dinheiro. Enfim. Então é isso, gente. Hoje foi um episódio falando um pouquinho da minha experiência com o Museu Nacional, com a Quinta da Boa Vista. E não foi um episódio muito feliz, mas eu acho importante a gente falar sobre isso. No próximo episódio, a gente vai falar sobre, sei lá, praia brasileira, usando sunga, açaí, alguma coisa um pouco mais divertida, né? Sim. Se vão ao Brasil, por favor, visitem os museus, principalmente o Museu Imperial de Petrópolis. É o mais bonito de todos. Vale a pena muito. Vale a pena. Vale muito a pena. Vale. É que aqui em Portugal não falam vale a pena. Falam merecer a pena, né? Eu sempre estou escutando merecer a pena. Eu não acho que seja isso, mas tudo bem. Isso aí a gente deixa para o próximo episódio. Eu acho. Você não percebe essas coisas porque você fala português. Nossa senhora. Bom, até o próximo episódio, gente. Tchau. Tchau.